O Paulo gosta de navegar, usa aplicativo pra tudo. Paulo é M de internet e M de voz. O Paulo é M de internet e M de internet e M de internet. O Paulo é M de internet e M de internet e M de internet. Opa! Esse aqui é cortesia da casa. Dublagem. Vem do francês, dublagem. Que significa substituição de voz. Narciso de olho em Narciso. Beleza de olho em si mesmo. O Paulo é M de internet e M de internet e M de internet. O Paulo é M de internet. O Paulo é M de internet.